Muitas pessoas exageraram na ceia de Natal e hoje estão com aquele peso na consciência. Por que eu fui comer e beber tanto? Pois é, os exageros em confraternizações, eles são comuns. Eu, sabendo disso, trouxe a doutora Gabi, a nossa nutricionista, pra dar uma dica pra você que exagerou e quer se recompor. Doutora Gabi, o negócio é reacender as lamparinas do juízo, né? Isso, Lu, o primeiro passo é retomar, né, pra sua dieta, pra sua atividade física. Em relação à alimentação, a gente tem algumas... O que a gente faz pra desintoxicar, né? Pelo amor de Deus! É, já que a gente tá super inflamado, porque todo o excesso de alimento e bebida alcoólica causa uma inflamação no corpo. Então, primeiro de tudo, líquidos, gente. Água, ingestão de água, tem aquele calculinhozinho que a gente faz, que é 35 ml por quilo de peso, faz o que riacho. Só tem que multiplicar isso. Ingestão de chás diuréticos, que vai ajudar na eliminação de toxinas, reorganizar o intestino, a saciedade, que é hibisco, cavalinha, gengibre, estimula também. Em relação à alimentação, opte sempre pelos vegetais, né, que tem baixa densidade calórica e tem bastante nutrientes, que ajuda na eliminação e dá saciedade também. E é isso. E diminuir aí a quantidade de carboidratos e noces nessa semana, né? Porque já temos aí logo a semana do ano novo, outra ceia e muitas confraternizações jogadas aí no meio do caminho. Como que a gente deve se comportar? Em relação a exceções, já que a gente vai ter, né, uma ceia que a gente acaba abrindo, exceções nesse dia, tem aquela flexibilidade. Consome, faz uma leve restrição um pouquinho durante o dia, faz seu café da manhã com frutas, proteína, pra saciedade ao longo do dia, não deixar de almoçar, fazer seu lanchinho da tarde, como tá ali pra você, se você estiver seguindo alguma estratégia. Lembrar sempre, olhar, chegou na ceia, nunca comer tudo que tem pela frente. Não fica desesperado, gente. Isso. Calma, respira. Lembrar, tirar o foco da alimentação. Você tá ali pra curtir com seus familiares, né, pra celebrar um novo ano, tira o foco da alimentação. Você vai comer um pouquinho a mais, mas não seja o foco. Sempre começar com um pratão de salada bem bonito, colorido, pra estimular, né, o visual. Olhar tudo que tem, né, na ceia, os alimentos. Escolher os que mais vocês gostam. De cinco, três que eu mais gosto. Nunca comer em exagero, né, pegar tudo que tem ali. Escolher uma sobremesa que remete, né, a algum valor afetivo. Ai, legal. E sempre em quantidades pequenas. Uma fatia. Bebida alcoólica. Cuidado, a gente tem dicas. Sempre beber com água. Isso. O copo de bebida e um copo de água. Isso. Gente, o que que acontece? O álcool, ele desidrata o nosso corpo. E se a gente não fizer nada, amanhã você vai ter aquela ressaca, né, e vai ficar arrependido. E depois não vai lembrar nem do que que fez, hein? Ó, melhor eu seguir a dica e ficar no controle da situação. Então, toma sua bebida alcoólica, sempre com um copo de água junto. Vai mesclando, né, Gabi? Isso, isso diminui em média 50% as quantidades e também não deixa você acordar com dor de cabeça no outro dia, que é a desidratação, né, que a gente tem. Acaba inibindo também esse processo. Você vai lembrar de tudo depois, hein? Até no Insta, né, no Instagram da Clínica, tem uma receita de drink sem álcool. E agora também tem os espumantes sem álcool e sem açúcar? Isso. Tem aromatizante, mas é natural, porém remete muito saborzinho de espumante. Ele é totalmente sem álcool, tem adoçante, mas não é tão ruim assim. É melhor do que a gente ingerir um álcool que é altamente inflamatório e é uma delícia. Então tem várias marcas, né, hoje em dia no mercado. Depois dá uma pesquisada. Isso é muito legal, viu, Gabi? São dicas e inovações que estão chegando. Cada vez mais os alimentos, né, as bebidas com adoçante, elas estão nos surpreendendo, né? Bom, gente, então o negócio é isso aí. Se você exagerou, não tem problema, isso faz parte do processo e da vida. Exagerou? Então já logo se recomponha, reorganiza e, ó, parte pra cima, porque esse verão vai ser o melhor verão de todos os tempos, o verão do reencontro e foca nas pessoas, em abraçá-las. Afinal de contas, olha que oportunidade fantástica que nós estamos tendo, né, de passar com os nossos familiares e viver intensamente esse momento agora de virada de ano, né? Então é isso aí, gente. Um grande beijo pra vocês e feliz ano novo!